Todas as vezes que eu satisfaço o meu desejo concupiscente, imagina como se fossem sete cavalos. Eu explico assim, né? Imagina como se fossem sete cavalos. O cavalo do centro é a vontade, é aquele que toma decisões. É o cavalo central, aquilo que leva a carruagem, que é o seu espírito. É a sua alma. São as sete faculdades da alma. É a sua alma, certo? O centro é a vontade, é aquele que toma as decisões. A vontade é guiada por dois cavalos, que puxa pra direita ou pra esquerda, que vai determinar a direção do cavalo, certo? Esse daqui a gente chama de desejo iracível, que leva pra inteligência. Esse aqui nós chamamos de desejo concupiscente, que leva pro imaginário. Todas as vezes que eu satisfaço o meu desejo concupiscente, imagina como se fossem sete cavalos. Eu explico assim, né? Presta atenção, imagina como se fossem sete cavalos. O cavalo do centro é a vontade, é aquele que toma decisões. É o cavalo central, aquilo que leva a carruagem, que é o seu espírito. Vai, é a sua alma. São as sete faculdades da alma, é a sua alma, certo? O centro é a vontade, é aquele que toma as decisões. A vontade é guiada por dois cavalos, que puxa pra direita ou pra esquerda, que vai determinar a direção do cavalo, certo? Esse daqui a gente chama de desejo iracível, que leva pra inteligência. Esse aqui nós chamamos de desejo concupiscente, que leva pro imaginário. Todas as vezes que eu alimento o desejo concupiscente, ou seja, todas as vezes que eu alimento o meu corpo com prazer, todas as vezes que eu alimento o meu corpo com prazer, com a satisfação do desejo concupiscente, este cavalo fica cada vez mais forte. Todas as vezes que eu alimento este cavalo aqui do iracível, ele fica mais forte. Desejo iracível é o desejo dos bens árvores, desejo das virtudes, desejo de ser forte, determinado, valente, corajoso, temperante, justo, é a porra toda, certo? Estão entendendo isso ou não? Imagina o seguinte, como é que vocês estão hoje? Tem um amigo que fala assim, que hoje nós temos muito mais prazeres, muito mais prazeres, nós desfrutamos muito mais prazeres do que um rei do século XV. Hoje um homem de classe média, ele desfruta muito mais prazeres do que um rei desfrutava no século XV. Por quê? Porque hoje vocês têm tudo, hoje vocês têm anestesia, antibiótico, tem Doritos, excesso de temperos, Coca-Cola, fast food, pornografia, silicone, o que mais? Fala aí. Um milhão de coisas que vão gerar prazeres dos quais o corpo humano não estava preparado para tal. Nós não fomos feitos pra aguentar essa carga de prazeres. Significa que o seu desejo ocupiscente, esse cavalo aqui, esse cavalo dos prazeres, ele virou um quarto de milha marchador. É um cavalo parrudão, bombadão, tipo o Ítalo Marcini, sabe? E o de cá, o iracível, coitado? O iracível está tipo o seu marido aí, meio puxudo, meio magrelo, sabe? Com os braços meio finos, com o lobó meio sobressalente. É o seu desejo irascível, coitado. É um pangaré doente. E aí, quando a sua vontade tem que tomar uma decisão, sua vontade tem que tomar uma decisão. Preciso decidir entre tomar uma cerveja ou tomar uma cerveja ou cumprir com os deveres na minha casa. Preciso decidir entre assistir uma pornografia ou ficar na minha e comer minha mulher mais tarde. Preciso decidir entre comer um pudim ou ir fazer exercício físico. A nossa vida é pautada nisso o tempo todo. A nossa vida está o tempo todo pautado entre a recompensa concupiscente e a recompensa irascível. Quando você está malhando muito aqui, a sua vontade sempre tende a se inclinar para tal, para o impulso. Ela tende a se inclinar para o impulso. E como eu falei, o impulso, ele é muito rápido. do público. E como eu falei, o impulso, ele é muito importante. E como eu falei,